E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora conseguir um novo carro da atualização de hoje, de graça! Bora lá então pessoal! Exatamente, o glitch de passar carro para o amigo continua funcionando, você consegue pegar qualquer veículo do seu amigo, e ele não perde o veículo, carro ou veículo, pode ser uma moto, um veículo lá do galpão, simplesmente é duplicado. Pessoal, já quero pedir para vocês, logo no início desse vídeo, aquela força no canal com o seu like nesse vídeo pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo! E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu já tenho esse carro, eu comprei ele na live de hoje, e agora eu vou passar ele para o meu amigo Sessão. O Sessão precisa ter uma moto fágio ou um carro gratuito dentro do com dele. Vou deixar o carro estacionado aqui, vou dar um corte no vídeo enquanto o Sessão vem chegando para cá, e aí eu vou até a porta de entrada do cassino. Nós estamos utilizando o modo de mira livre assistida, você troca o modo de mira indo no criador ou no modo história, configurações, controle, e coloca o modo de mira livre assistida. Agora pessoal, vou lá na comunidade HuntersClan e vou clicar para entrar na sessão de algum jogador com modo de mira diferente. Clico uma vez, se eu receber um alerta, vou receber né, clico novamente para entrar na sessão, se receber o alerta de modo de mira diferente, é esse jogador que eu vou usar. Perfeito, cancela o alerta de modo de mira diferente, e agora meu amigo Sessão vai me dar um tiro na cabeça. Assim que meu personagem morrer, aparece a tela preta que eu morri, rapidamente eu clico para entrar na sessão de jogador com modo de mira diferente, e cancela, já aparece o modo de mira diferente de imediato. Aí cancela o alerta e corre para entrar no cassino. Dê uma tela preta infinita, se deu a tela preta infinita, clica para entrar novamente no jogador com modo de mira diferente. Aí recebe um alerta, clica de novo, quando aparecer o modo de mira diferente, você cancela. Repare, meu mini mapa bugou, ou seja, Cliente, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Se não der a tela preta para você e já aparecer o seu personagem com o mini mapa bugado, ótimo, perfeito? O importante é o mini mapa estar sim, sem as ruas marcadas. O sessão vai sair com a moto aqui fora, aí eu vou subir na garupa da moto, e nós vamos até a traseira do com, onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Eu vou passar o carro novo para ele. Vamos até lá. Aí ele vai colocar seta para a direita, vai ficar travado, ele me avisa, e eu aperto o triângulo para sair da moto. Ele vai destravar, eu aperto o triângulo para voltar para a moto, e agora nós vamos até a garagem do cassino, ou estacionamento. Você não precisa ter penthouse, basta ser associado no cassino, vai lá na recepção, paga uma taxa de 500 dólares, e você fica para sempre associado, sempre que quiser ir no estacionamento, basta vir até aqui. Ele vai clicar para entrar no estacionamento, a tela dele vai travar, nós vamos aguardar aqui por 40 segundos, vou super acelerar o vídeo. Quando passar os 40 segundos, simplesmente eu saio da moto. Aí vai começar a cutscene para ele. Eu gravei em outro vídeo, o que vai acontecer com sessão. Então vou mostrar para vocês agora. Começou a cutscene. Tela preta, clico para entrar na sessão do jogador da comunidade Hunter's Clown com modo de mira diferente, recebo o primeiro alerta, clico para entrar na sessão do mesmo jogador. Recebo o segundo alerta, cancelo. Aperto o botão Options, GTA Online, vou até o kit criminal, bolinha para sair, bolinha de novo, aperto o triângulo para sair da moto, deixo o meu personagem cair sozinho, vou aparecer no estacionamento. Essa foi a parte do sessão, que vai ganhar o carro. Agora, voltando para a minha parte. Eu vou ali na traseira do com, vou aguardar o sessão fazer a parte que vocês acabaram de assistir. Agora, pessoal, a sessão já chegou aqui, e vai clicar para entrar sozinho no com. Eu gravei em outro vídeo a parte dele, vou dar mais um corte no vídeo, para mostrar a parte do sessão, gravado por mim, em outro vídeo. Depois eu volto com vocês. Vou na bolinha azul, e vou clicar para entrar sozinho no com. Da tela preta, clico para entrar na sessão de jogador com modo de mira diferente duas vezes, cancelo, viro até a moto, aperto o triângulo para subir, e pronto. Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Voltando para a minha parte, assim que o sessão entrar no carro, automaticamente o carro vai sumir, já sumiu, vai mudar para uma vaga, veio aqui para o lado, e o sessão entrou com o carro dentro do com. Agora ele saiu aqui fora, para mostrar para vocês, que o carro foi duplicado, eu não perdi o meu carro, pessoal, olha que demais. Está aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal, like no vídeo, hein? E aí